Falei em cima dos 50, passei reto na curva 1 e bati com a ponta direita, entortou o chassi todo, vocês estão vendo outras imagens aí Esse é um acidente do Rajan Mascarello de ontem A minha foi idêntica a essa do Joel, passa reto e pau, não tem jeito, é muito, você está vendo que não tem área de escase